Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, troco vocês hoje mais uma vez, vídeo do Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro galera, é a nova série do canal Como cauterar uma carta, como cauterar um combo, entendeu? Eu peço o apoio de vocês, brota o like nesse vídeo que essa série vai ser épica Quero agradecer um inscrito meu, Guto Mendes, pediu para me trazer essa série para o canal e disse que vai ser épica Eu porra achei top e a carta da vez vai ser o cemitério maldito, a carta lendária que lançou há pouco tempo E a galera não sabe como se defender dela, eu vou mostrar como é muito simples Com algumas cartas bem básicas e fáceis de você chegar e detonar, entendeu? Deixar o camarada lá com medo de jogar o cemitério, entendeu? Mas eu quero antes que essa série exploda no like Vamos botar uma meta de mil likes, 1k de like galera Porra é fácil para vocês, eu sei que vocês conseguem Compartilha o vídeo com amigos de vocês Mas vamos ao que interessa, vamos às cartas que são as detonadoras dos cemitérios Primeira carta é o exército de esqueleto, galera Ele custa 3 de elixir e ele vai bloquear 5 de elixir do cemitério Repara aí que consegue defender perfeitamente, entendeu? Muito fácil e rápido O cemitério deu uma porrada somente na torre, entendeu galera? Então foca no exército de esqueleto se você estiver com muita dificuldade de bloquear o cemitério, entendeu? Essa é a dica que eu dou para vocês Então vamos para a próxima Então, repara que a próxima carta é o servos O comum que custa 3 de elixir Para combater o cemitério que custa 5 Muito fácil Junto com a torre ele consegue combater rapidamente o cemitério ali Olha isso, mais uma vez vou colocar para vocês terem uma ideia ali Você tem que usar a inteligência da seguinte forma Você sabe que o camarada está com o cemitério lá Você conta Os giros de carta são 4 cartas para voltar nela Então você já fica com o dedo acionado ali esperando ele jogar o cemitério Que você não vai perder segundo nenhum, entendeu? Vai ser na hora que jogar o cemitério você joga outra carta e consegue defender Vamos para a terceira carta A próxima carta, galera É as arqueirinhas Somente duas arqueiras junto com a torre Olha a velocidade que ela destrói ali, ó Os esqueletinhos de boa Sem os esqueletos encostar na torre, entendeu? É muito fácil, muito simples E de novo, aí o replay para vocês verem aí, ó Como é muito tranquilo, entendeu? Ela custa 3 de elixir E eu coloquei na ordem por elixir, entendeu, galera? Porque o cemitério custa 5 Então você vai ter uma vantagem de 2 para você contra-atacar Então vamos para a quarta carta E vocês vão ter ideia de como funciona ela Olha isso, galera Agora eu estou vindo com a mosqueteira Custa 4 de elixir Olha como vai ser a velocidade dela usando a bazuca dela Para destruir aqueles esqueletos, entendeu? Tem que se ligar no posicionamento, entendeu? Sempre coloca um pouquinho distante Não coloca dentro do cemitério ali Daquele raio de ação Para evitar que os esqueletos destruam ela, entendeu? Olha isso, ó Junto com a torre É um massacre total Nem chegou na... Na torrezinha ali E não conseguiu dar dano nenhum Essa é uma carta muito usada por todos Se eu não me engano A mosqueteira é a carta mais utilizada no jogo Então vamos para a próxima Agora, pessoal Nós estamos falando da valquíria 4 de elixir Contra 5 novamente Olha isso A velocidade dela Que ela destrói ali Ela ainda tem umas porradinhas das caveirinhas Mas você pode colocar ela justamente no centro Para chamar atenção E poder destruir todas as cartas De todos os esqueletos de boa Olha isso Vamos ver de novo ali, ó Para vocês terem uma ideia Junto com a torre Destrói muito rápido Os esqueletinhos, entendeu? Então por isso que eu acho que ela vai dar top Então vamos para a próxima carta Para vocês terem ideia De como funciona Agora nós vamos combater Com a mesma quantidade de elixir Então nós vamos utilizar a horda De servos Que bate muito rápido Com muita violência E leva muito fácil O cemitério de boa Entendeu? Olha isso Se vocês estão vendo no replay Que é muito simples Muito fácil Então galera Não precisa se preocupar com essa carta Tem várias cartas para vocês Calterar essa carta Cemitério maldito Então não precisa se preocupar Então vamos para a próxima Agora nós estamos falando do mago Olha a velocidade Olha a velocidade que o mago bate O mago bate em área Olha a posição que você tem que colocar O mago ali O mago tem que ficar fora Do alcance Do cemitério Entendeu? Para ele rodear ali Junto com a torre da arqueira Destruir de boa E com muita facilidade Os esqueletinhos Entendeu? Olha isso Muito simples Isso galera É muito fácil Muitas cartas Para alterar Esse cemitério Vamos se ligar na próxima Chegamos na última carta Olha isso São os bárbaros Cinco de elixir Contra cinco de elixir Repara que Junto com a torre Eles vão destruir muito rápido O exército Que está saindo ali De esqueleto Do cemitério Entendeu? Eu espero galera Que vocês tenham gostado Se vocês apoiarem essa série Eu vou trazer série também De como destruir combos Entendeu? Aqui eu coloquei Mano a mano Entendeu? Mais para frente Eu vou colocar Como destruir combos Que são muito fáceis também Destruir vários combos Além desse daí Entendeu? Tem milhões aí Tem gigante com mosquiteira Gigante com mega servo Eu vou estar trazendo para vocês Então galera Divulga esse vídeo Para amigos de vocês Eu quero ver Essa série explodir E detona no like Valeu! Galera O que eu tenho para vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui!